Uma partida complicada tá chegando pro time do Ibis e o Seu Madruga pede paciência pra equipe. O time no momento é o segundo colocado, tá surpreendendo todo mundo. Calendário hoje, mano, temos o Vila Nova, vamos encarar o Criciúma, tem o Vitória Fora de Casa, a Ponte Preta, no Cunhão, estádio aí do Ibis. O esquema que o Seu Madruga montou pro time tá dando muito certo, a equipe tá aumentando o entrosamento e agora estamos com 69. Tem alguns jogadores cansados, a gente vai ter que fazer algumas alterações, inclusive começar o jogo com o David lateral esquerdo. Vamos ter que mexer no meio campo também, ó, o Índio tá bem cansado, um dos melhores jogadores aí desse início promissor do Ibis. Mas aí tá de boa, bora pro jogo, vamos lá com Ribamar e Moralha que tão arrebentando. E você que tá amando a série é voadora no like logo de cara, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos aí no estádio do Vila Nova tentar surpreender. Sigam também Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, meus outros canais aí no YouTube. Mais um cruzamento, Vila Nova chega, Muralha faz a defesa, salvou o time, mas tem rebote. Se joga nela o nosso zagueirão, camisa 5 ali, ó, e salva o que seria o gol do Vila. Primeiro nessa defesaça do Alex Muralha e depois nessa bola travada. Tem bola aí já cruzada também, Gabriel escora. Na sobra tá ruim, bateu de longe. Que perigo. Vila Nova, bola cruzada, ô defesa. Camisa 36, mano. Tava pra gente, cara. Tava pra gente. A jogada era todinha nossa, olha só nessa câmera. Se passasse aí do camisa 36, tinha o nosso camisa 11. Aí ele bate na canela e dá esse gol de graça. Gabriel subiu, ganhou. Celestino, bota no chão. Aí o Camilo com o Ribamar, toques de primeira, vamos chegar. Excelente etapa pro Jailton, é pra fazer o gol do empate de rede. Vamos, Ibis. Ibisão da massa, gol do Jailton. Aí o seu Madruga. Bota o time mais ofensivo que resolve. Boa jogada, hein. Se liga, rapaziada. Bola por cima, deu pra gente dominar. E eu queria acertar outro canto, né. Mas desviou na zaga. Matou o goleiro assim mesmo. E tá tudo igual. Vou aproveitar esse intervalo e já botar o Lukaku, hein. Lucas Lukaku jogando ele aí como um centroavante. A gente cai aí um entrosamento, mas ainda tá bom. E o físico dele, pelo cansaço, vai ajudar o time agora, né. Tá descansado. Mas Vila Nova sempre tentando, insistindo nessa bola aérea. E pegando a sobra. 4x5 do Ibis ali na frente dele. Diego Renan cruzou. Lucas Lukaku ajudando a defesa. Bola sobrou com o maluco ali. Ainda bem que ele pegou feio, né. Ele pegou horrível nessa bola. Esse é o Ibis que mesmo pressionado vai segurando um grande empate. E ainda sonha até de repente, né, surpreender ainda mais. Fazer o gol da vitória. E pode ser agora. Jailton pro Ribamar já dominou pra bater. Mas foi travado. Ai, velho. E o zagueiro ali foi salvador realmente. Um tempinho a mais que a gente tivesse ali definir esse gol. Bora, 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 bora. Fecha ali. Deu ruim. Deu nada. A gente vai chegar nela. Protege. Ai, eu fiquei com medo de fazer o pênalti, cara. Se eu desse o bote ali de primeira ia complicar demais. Mas agora dá pra escapar no contra-ataque. Ai, o Jailton já estica ela no Lukaku. Vamos lá, Ribamar. Toma essa aí. Bola por cima. Excelente passe. O Ribamar já dominou. Já olhou. Chegou pro meio. Deu tapa no Anderson Neguinho. Dele pro Camilo. Devolve. Tabela. Flui bonito demais. Ribamar. Batia travado de novo. Muralha tenta uma saída rapidaça aqui pra ver se a gente consegue mais um ataque. Vai dar bom. Vai deixar mais esse ataque. Lucas Lukaku. Dominou. Mas só tá o cara, véi. Não aparece ninguém. Vamos tentar tocar lá na área. Ver o que acontece. O zagueiro apanha da bola. Voltou pro goleiro. E por um gris o nosso carrinho ali. Não empurra essa bola pra rede. Mas, cara, empate. A gente tomou muita pressão. Principalmente no primeiro tempo. Mas pela qualidade técnica. Excelente, mano. Um ponto fora de casa. No último episódio, vocês comentaram bastante pra gente dar uma investida aí na nossa base. E os principais pedidos que foram foi o Diogo Caganeira. Diogo Caganeira. Centroavante, 72 de over 20 anos. É uruguaio. E, cara, a gente tá treinando ele aí pra ser artilheiro. Como a janela ainda tá fechada, não podemos negociar. Mas foi ele e o Ricardo Bomba. Ricardo Bomba. Não sei se ele vai passar no exame antidoping. Mas pode ser que ele faça a diferença no time ali. Com um zagueiro desse porte. Vai ser difícil o atacante passar. E ele tem uma taxa de evolução ali boa. Diogo Caganeira até um pouquinho melhor. Mas aqui, cara, o Ricardo Bomba. Principais quesitos dele, ó. Ele tem cabeçada, chute de longe, malícia, interceptação, liderança, espírito de guerreiro. O cara tem 1,94m. 91kg. Vai ser uma parede. Também muito interessante. Vamos deixar ele treinando como provocador. Vamos lá, que é jogo em casa no Ademir Cunha. O Cunhão. Bola rolando contra o Cristiúma. E eu sei, velho. Eu sei das dificuldades que a gente tá tendo. Mas o time tá surpreendendo sempre. E a gente vem pra esse jogo pra buscar a vitória. Só que não pode fazer um lançamento desse. Que aí complica, né? Eu achei que tinha um lateral ali. Felipe Vizeu. Tocou pro Fabinho. Espalma, Alex Muralha. O pare, pare, paredão do Ibizão. Ele tá como? Ele tá fulminante. O cara não para de fazer milagre. Que defesa linda. Aí tem bola, coxinha. Marquinhos, Gabriel. O Jailton tá aí em cima. Não pode dar bobeira. A gente tá com o time 100% titular nesse jogo. E a defesa, mano, aí que tem que ter o Ricardo Bomba, cara. Ele naquela defesa não deixava o Vizeu fazer isso. Madruguinha vai à loucura. Gol do Cristiúma. Bora sair, mano. Tá pro gol. O Muralha furou. O Muralha saiu e não pegou. Caraca, véi. Só fui elogiar ele. 2x0 pro Cristiúma. Olha aí. Por que que ele não foi em direção na bola? Ele saiu automático. Não fui nem eu que saí com ele. E a pressão não para, cara. O Cristiúma tá amassando o nosso time. Agora perderam essa chance. E vai, cara. Protege aí, Celestino. Conseguiu girar bem. Já toca ela no Jailton. Cavou essa na tua, cara. É contigo, índio. Já toca pro Cleitinho. Vai, Cleitinho. Vai, Cleitinho. Meu Deus, que sorte aí no desvio. Sobra Diego, Camilo. O Ribamar tá vindo. A gente cava essa falta ali. Pode ser a chance, hein. É a chance de diminuir o placar e voltar pro jogo. Lucas Ribamar com seus 67 em cobrança de falta. Pediu a bola. E o danado vem pra batida, hein. Vai caprichar. Vai guardar. Vai guardar. Vai guardar. Vai guardar. Desviou na barreira. Tinha endereço, hein. Caraca, moleque. Vai na cobrança aí. O Jailton fechadinha. Subiu. Subiu. Diego não achou nada. Vamos aí, Camilo. Já solta o tapa. É no Deivinho. O Davidson vem pra dentro. Tocou pro Camilo. Quem aparece, inverte essa jogada, moleque. Aquela fatiada top pro Cleitinho. Ele vai chegar e chegou inteiraço nela. Grande passe. Aí caprichou no cruzamento pro Diego. Forte demais. Tapa no Índio. Dominou. Tocou pro Cleitinho. O Ribamar já passou. Esticada pra ele. Muito, mas muito forte. 3x0 não foi. A gente ainda não tomou goleada nesse campeonato. Mas perdemos aí a primeira por 2x0. A primeira derrota aí em casa do Ibis. Caímos aí pra terceira posição. Mas ainda tamo no bolo. O Havaí tropeçou nesses dois últimos jogos. Só tá 3 pontos à frente. E o Criciúma aí no confronto, né? Nos passou e assumiu a vice-liderança. O trozamento melhorou ainda mais pra esse jogo contra o Vitória. Daqui a pouco a janela vai abrir. A gente vai tá buscando aí o Caganeira. Ou, de repente, o Ricardo Bomba. O canal seria os dois, né? Mas não tendo um, escolhe. Não tendo opção dos dois. Escolhendo um já tá de boa. Vamos só mexer aí na zaga. O resto a gente começa. Mas eu vou deixar o Jair. Eu tô no banco. Vamos começar com o Horácio. Vamos lá, então. Encarando no Barradão o time do Vitória. Que não vive um bom momento aí na série, né? Então eles estão desesperados. E o Ibis que vai dar as cartas, eu espero, hein? Vamos botar pressão. Daqui a pouco a torcida começa a vaiar os caras. E vai ser uma pressão a favor da gente. Mas vamos bater essa bola rapidinho ali na cobrança. Vem o Camilo. Esperou, passagem, tocou pro Diego. Uh, o Thiago Rodrigues quase toma um frango entre as pernas. E ele saiu errado, ó. Ficou tão assustado que entregou essa paçoca. Iba Magira. Toca no índio. Do índio pro Diego. Tá marcado. Eu tentei abrir ali na ponta direita. Não dava tempo a marcação. Já tava no cangote. Léo Gamalha. Ah, o defesa. O problema nosso é isso, cara. A nossa defesa é horrível. A tabela ali, ó. Já matou, cara. Na tabela. Léo Gamalha esperou. E o zagueiro ficou parado. O outro zagueiro que era pra vir na marcação do 17. Ficou só olhando. Olha a pânica que ele dá, ó. Ele parou. A bola veio pra ele. Ao invés dele dar um carrinho ou tentar chegar na bola. Ele parou do nada. Bola lançada. Vamos ter que sair com o Muralha. Ah, sai exagerado, cara. Léo Gamalha o 2x0. Essa saída eu acho que eu dei mole. Não sei, velho. Não sei se ele ia disparar. É, ia disparar. Se eu não saísse também ele não ia parar pra chutar. Ia chegar lá de frente do mesmo jeito. Wellington nem. Tocou. Aí o Zeca pega a sobra. Vitória também tentava. Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, tocando os passes ali. O Vitória vem chegando. Vem se aproximando. E o Ibis não tira. Ah, mano. Vai. Afasta daí, pelo amor de Deus. Vai que não dá. Não dá uma bola pra gente. Ela pinga toda hora sobrando pro Vitória. Um minutinho de acréscimo. O Ibis tenta encaixar o contra-ataque. Vai ser agora. Botou a braba pro índio. Tem muito espaço. Vamos lá, Ibisão. Vai pra cima. Tentou o drible. Caiu os dois. O Ian Souto pegou. E o Juizão terminou o primeiro tempo. Mais uma partida até agora desastrosa do nosso time. Tá na hora da gente fazer um atacadão de mexida. Vou manter o Ribamar porque ele tem um over mais alto. Mas vamos botar o Lukaku ali na frente. E aqui no meio, cara, vou botar o Jailton. Jailton ficou no banco por cansaço, mas agora ele tá melhor, né? Já descansou. Vou sacar o índio também e colocar ali o Anderson e ir mais nas laterais aquele esquema. O Cleitinho tá a seta pra cima, mas é hora de mexer ali e botar caras descansados. O Alisson vai na direita. O time agora todo descansado, pelo menos a metade dele. Vamos lá, Ibis. Dá pra buscar, cara. Ou pelo menos diminuir esse jogo. Chegar no 2x1, botar pressão na reta final. Vai pra dentro deles. Aí o David. Uh, Anderson Neguinho domina. Volta pro Camilo. Chama de tabela Jailton. O chute. Vai, encobriu o goleiro. Ele consegue salvar, mas na sobra tá com o Jailton. Domina. Toca pro Camilo. Quem passa? Toma a bola, Alisson. Olha pra área. Capricha nela. Vai, vai, vai. Pra fora. Cara, não é pra ser, né, velho? Não é pra ser gol do Ibis hoje. Matheus Gonçalves tentou. Bola, Ribamar tá lá pedindo. Moralha já bica pra ele. Vai dar tempo desse ataque. Vamos lá. Lukaku. Boa bola pro Camilo. Achou energia onde não tinha, mas conseguiu. Chegou na bola. Chegou inteiraço. Vamos rolar ela pro meio. Aproxima, time. Chega junto. Vem mais uma tabela. Prepara, toca. No Alisson. Tem todo o espaço do mundo. Caprichou. Fechado. Passa do Lukaku. E o Ribamar não chega. Caramba, mano. Fim de jogo. 2x0 pro Vitória. Despencamos na tabela. Saímos pela primeira vez aí do G4. O Ibis tá na sétima posição agora. Vamos que vamos, hein. Segundo tempo, rapaziada. Primeiro tempo, aliás. Jogo contra a Ponte Preta. Já tem bola pro Ribamar. Vai sair de frente pro goleiro. Preparou. Bateu na trave. Eu não acredito. Ai, eu não acredito. Cara, a gente ajeitou até o corpo pro chute sair perfeito. Eram vários jogadores ali marcando. Talvez um deles tirou ali e atrapalhou o chute do Ribamar. Bola explode na trave. Bola enfiada ali. Já trava o Ibizão da massa. E vamos lá com o Davidson. Corre pra cá, ó. Puxa a marcação. Quando vier alguém, você toca. É nesse esquema. Já abre o jogo. Ai, o índio domina. Espera. A aproximação tá aí com o Jailton. Esticou ela pro Ribadeus. Ribadeus pro Diego. Não deu. Mas vai. Vai que busca. E ele chega em terasso nela. Tem a aproximação já passando ali na ponta. O Camilo. Dominou. Esperou. Boa bola pro Diego. Chegou cruzando de primeira. Tira a defesa da Ponte Preta. E volta com o Cleitinho. Já manda. Boa bola. Camilo. De primeira. Jailton. Camilo de novo. Que tabela linda. Olha o chute. O Ibiz tá jogando, manos. É que o Wolver não ajuda. Mas esse time tira a água. O leite de pedra. O Madruguinha. Tá formando um time muito competitivo. Jailton. Vem pra bola aí na cobrança do escanteio. E a nossa. Essa é todinha a nossa. Jailton já domina a toca. Celestino prepara. Olha. A tabela é com o índio. Voltou pro Camilo. Quem aparece. Todo mundo marcado. O Chico lá no Davidson. Muito forte. Mais uma jogada com a Ponte Preta. E o Everton. Não passa não. Pai. Essa é a nossa. Já vamos tocando. Aí o time bota a bola na frente pro Diego. Escorava. Mas não achou nada. A tentativa era da ponte. A gente já intercepta o passe. Camilinho. Toca pro Jailton. Devolve nele. É a tabela. É o Ibizão botando o time da ponte pra correr atrás dessa poça de bola. Ribamar. Olhou. Tocou pro índio. Vai. Carimba. Pro gol. Mas tem falta antes do Ribamar. E é um grande lance. Capricha, hein, Ribamar. Capricha, cara. Como se fosse a última falta da tua vida. Vem na bola. Bateu. Desviou na barreira. É só meia sete de falta. Mas ele bate bem, ó. Tanto é que a gente já fez um gol de falta nessa série. Vamos chamar um cara aí pra cobrança curtinha. O Jailton chamou o Cleitinho. Cleitinho devolve pra ele. Quem tá passando, hein? Ó. Tem marcação. Já chegou atrasado o índio. Voltou. Ah. Falta de ataque. É sacanagem, né? A gente tá na disputa da bola. Segundo tempo. Continua como foi o primeiro, né? O Ibis pressionando. A gente parou de se acovardar ali, né? O time cresceu com madruguinha. E eles vão pra frente. Aqui o Ribamar indo pra cima. Tentou espaço. Quem passa, mano? Todo mundo marcado por ali. Aí o Camilo mais solto toca pro Diego. Cadê o nosso lateral? Falta. Mais uma falta cavada ali. E mais um amarelo, hein? Preparados de novo na canhotinha do Ribamar. Agora vai, agora vai, agora vai. No travessão, Ribamar. Incrível. Uma droguinha. Vai a loucura, cara. Uma bola na trave. E agora uma no travessão. O goleiro não chegava. Outro cruzamento. Mais uma bola tirada, Davidson. Deu ruim, hein? Sobrou pro Everton. Vai, 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 vai. Vai pressionar. Ah, deu falta de ataque. Na falta tá o Elvis. Explodiu na defesa. Vamos bicar, velho. Nem precisa, nem precisa. Ele apanhou da bola. Ele apanhou da bola. Eu querendo dominar pra não dar o bico ali. Entregar a bola pra eles. Ele não conseguiu. Aí vem a ponte preta. Cruzamento, Davidson. Tira estranho. Celestino também. Camilo não chega. Mas o Jailton tá. E ele arma o contra-ataque. Vem aí, senhoras e senhores. É o Diego com o Ribamar. Passando, dando a opção. Diego carregou. E perdeu. Não deu, cara. Ficou marcado o Ribamar. Mais ponte preta. Que gol perdido. Caramba, velho. Cruzamento ali. Ele saiu embaixo do gol. Ele pegou bonito. Pegou na veia. Só que... Veio muito alto, né? Aí o Cleitinho já gira sobre a marcação da ponte. Vai ele de novo. Boa. Isso. Não perde essa bola não, cara. Ih, boa. O Ibis joga com vontade. É diferente, mano. Bola pro Ribamar. Protegeu. Tocou. Jailton. Tava impedido. Eu esperei ele sair. Agora deu bom. Diego. É contigo. É contigo, meu parceiro. É gol do Ibisão. É gol de Diego. Camisa 9-9. O capita do time. No primeiro lance eu não toquei pra ele porque ele tava impedido, ó. Aí eu esperei um pouquinho. Aí deu bom. Deu bom demais. Chute certeiro no canto. E vem aí a cobrança de falta. No travessão voltou. Pra fora. Ponte preta desperdiça. 40 minutos do segundo tempo. Primeiro o travessão. Assim como o travessão deles também já beneficiaram. Agora prejudicaram os caras. Já vem o Ibis na saída. Bola pro índio. O foco é o quê? É segurar essa posse de bola. Tá marcado. Volta. Inverte Cleitinho. Boa no Davidson. Matou na caixa o Ibisão da massa. Vem pra dentro. Olhou pro meio. Errou o passe. Cara, era pra fazer a triangulação ali do gol. Índio. Pega. Recupera. Aí o Cleitinho. Jailton, aliás. Pro Ribamar. Preparou. Carrinho por trás. É pra vermelho direto. Vai ser expulso. Tenho dúvida disso não. Ah, cara. Machucaram o Ribamar. Ele vai somidão amarelo. Aí é complicado, velho. Aí é complicado. Ô, juiz ladrão. Carrinho por trás, mano. Olha aí. Não há tesoura. Só na bola, não. Ficou longe de chegar na bola. Não temos aí o Ribamar pra bater. Ó, ele tá sendo atendido fora do gramado. É brincadeira. Mas vamos caprichar com o Jailton. Quem sabe ele guarda. Vem pra batida na trave de novo. Uma foi travessão, né? Uma falta no travessão. Duas bolas na trave nesse jogo. Sendo uma do Ribamar no primeiro tempo. E essa agora. Mas fim de papo. A gente volta a vencer no campeonato. E agora ver se o Ribamar não se lesionou tão gravemente. Na tabela saímos de sétimo. Pulamos já pra quinto. Tamo de volta no bolo. Na muvuca ali do G4. E afundamos o time ali. É... Tá bem afundado. Décima terceira posição pra Ponte Preta. Madruguinha recebeu oferta pra treinar outro clube, hein? Qual clube será? O Vila Nova e o Novo Horizontino. Seleção ainda não temos. Vamos tentar um dia treinar a seleção do México. E aquele é mexicano. Temos aqui a nossa coleção de títulos, né? Mas ainda não temos títulos. Em breve a gente terá. Próximo episódio vamos dar sequência. O Ribamar. Será que foi lesão grave? O relatório da base também saiu, hein? Os 11 melhores do mês. Relatório mensal de treino. Receita de maio. Vamos ver a receita. A gente recebeu uma grana aí boa. Próximo episódio a gente vê o que faz. O que aconteceu aí com o Ribamar. Se ele se lesionou gravemente. Ou se ele já vai estar de volta. Tamo junto. Deixa o like se tá curtindo a série. E até a próxima molecada.